É coisa de louca Mas eu não sei se Maria me quer Eu só sei que eu quero é Maria Se não for Maria, eu não quero outra mulher Maria é os dedos com um sorriso E tem um feitiço no olhar Maria é uma doce menina De pele divina, meu sonho de amar Eu pensei em contar meu segredo Falar desse meu bem querer Dizer o Maria eu te quero Da vida ao que espero é ficar com você Tô de longe querendo Maria Eu não sei se Maria me quer Eu só sei que eu quero é Maria Se não for Maria, eu não quero outra mulher Tô de longe querendo Maria Mas eu não sei se Maria me quer Eu só sei que eu quero é Maria Se não for Maria, eu não quero outra mulher Maria não sabe que eu fico No braço do meu vilão Pensando nesse teu olhar, passo o tempo a cantar essa minha paixão Escrevo palavras de amor, coisa de um homem apaixonado É real o que eu falo de mim, vou escrevendo assim o que eu tenho sonhado Tô de longe querendo Maria, eu não sei se Maria me quer Eu só sei que eu quero a Maria, se não for Maria eu não quero outra mulher Tô de longe querendo Maria, mas eu não sei se Maria me quer Eu só sei que eu quero a Maria, se não for Maria eu não quero outra mulher A noite vem calma e tranquila, meu corpo precisa deitar No abraço do amor de Maria, meu corpo devia se aconchegar O tempo é um senhor de tudo, e tudo depende do tempo Enquanto Maria não vem, tô cuidando bem desse meu sentimento Tô de longe querendo Maria, eu não sei se Maria me quer Eu só sei que eu quero a Maria, se não for Maria eu não quero outra mulher Tô de longe querendo Maria, mas eu não sei se Maria me quer Eu só sei que eu quero a Maria, se não for Maria eu não quero outra mulher A noite vem calma e tranquila, meu corpo precisa deitar No abraço do amor de Maria, meu corpo devia se aconchegar O tempo é um senhor de tudo, e tudo depende do tempo Enquanto Maria não vem, tô cuidando bem desse meu sentimento Tô de longe querendo Maria, eu não sei se Maria me quer Eu só sei que eu quero a Maria, se não for Maria eu não quero outra mulher Tô de longe querendo Maria, mas eu não sei se Maria me quer Eu só sei que eu quero a Maria, se não for Maria eu não quero outra mulher Tô de longe querendo Maria Eu não sei se Maria me quer Eu só sei que eu quero a Maria Se não for Maria, eu não quero outra mulher Tô de longe querendo Maria Mas eu não sei se Maria me quer